Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um episódio aqui da nossa série de Minecraft vs Corpo Humano É uma série que vocês estão gostando pra caramba Mas eu sempre vou pedir o apoio de vocês aqui nos likes, ok? Então deixem muitos gosteis, muitos likes pra gente poder saber se vocês estão curtindo E se a gente pode trazer diariamente, quem sabe, né? Ou sei lá, um dia sim, um dia não Mas é muito importante a gente saber o feedback de vocês, tá bom? Pra gente saber se vocês estão curtindo a série, que isso é o principal, beleza? Bom galera, vamos lá, como que funciona essa série aqui? É bem simples, nós estamos dentro de um corpo humano Um corpo de um cara chamado Bob E aqui diariamente o cérebro manda pra gente algumas missões Algumas coisas que a gente precisa fazer pra melhorar o funcionamento do corpo do Bob Nós já arrumamos unha encravada, já arrumamos dores de garganta, gripe, dor de cabeça Cara, muita coisa mesmo Se vocês não assistiram, vejam aí na descrição a playlist Ou até na tela que você pode clicar pra ver os episódios anteriores, beleza? Bom, antes de começar, antes de ver a missão de hoje Hoje eu quero pedir pra vocês que se você é de Curitiba, cara Hoje, hoje eu vou estar na cidade de vocês Então comprem os ingressos aí, tá bom? E amanhã eu vou estar em Dayatuba Em Dayatuba, duas sessões Então pede pro seu pai e pra sua mãe comprar os ingressos, tá bom? E 4 de dezembro em São Paulo, no Citibank Hall Que é no lugar onde foram meus prêmios NIC, beleza? Então pede também pro seu pai e pra sua mãe comprar rápido, beleza? Bom, galera, vamos lá, vamos ver qual que é a missão que o cérebro vai dar hoje pra mim Ah, tem um pequeno detalhe Hoje eu tô sozinho aqui, por quê? Porque o Luiz, ele teve um compromisso, gente Sério Um anticorpo, amigo dele, pediu uma ajuda urgente lá no bundão do Bob É, o Luiz teve que ir lá pro bundão do Bob Então, ele teve que ir pra lá e eu vou ter que fazer essa missão sozinho, tá bom? Então vai ser mais complicado ainda Mas enfim, a gente nem sabe qual é a missão de hoje Então vamos ver aqui, opa, vamos lá Missão do dia Hoje temos um problema complicado Bob foi comer uma maçã e aí infelizmente mordeu muito forte E quebrou de 3 a 4 dentes Ou seja, ele está banguelo E o pior de tudo, está sentindo muita dor Preciso que vocês se desloquem até a superfície e façam a dor dele passar Com uma pomada E melhor ainda Coloquem novos dentes na boca do Bob Para que ele possa sorrir novamente sem ter esse problema Boa sorte, o Bob precisa de vocês Caraca, velho, por que que o Bob sempre faz essas besteiras? Sério, eu fico impressionado como ele sempre consegue fazer essas besteiras Meu Deus do céu Foi morder uma maçã e quebrou os dentes? Como assim? Tá, enfim, vamos ver os equipamentos que a gente tem aqui Bom, temos as pomadas, que isso já é normal Ah, isso daqui são os dentes, hein? Beleza, isso é ótimo Vamos colocar essas armaduras aqui também Para caso a gente precise Ok? Bom, vamos lá Vamos nos deslocar até a posição da boca Que se eu não me engano a gente precisa ir pelo coração, né? Eu acho que é pelo coração É muito bom quando o Luiz está comigo Porque ele sabe sempre a direção onde eu tenho que ir Mas enfim, se ele não está A gente dá um jeito de descobrir Então vamos descer aqui Se eu não me engano fica para a direita Ah, olha isso, cara Eu sempre erro Tá, agora eu acertei Tenho certeza que foi Que boa! Ok, virando a esquerda eu caio no coração E agora é só seguir para a boca Maravilha Maravilha Estamos quase lá Galera, quase lá O único problema É que eu estou sem comida aqui Aliás, eu acho que eu tenho aqui no meu inventário Ah, moleque Beleza, nossa, mas aqui uma comidinha Beleza, vamos usar o impulso aqui Para ver o que está acontecendo lá Caramba Aqui Mas que droga essa língua, hein? Beleza Agora sim Ui, eu já estou vendo o probleminha aqui, hein? Já estou vendo o probleminha aqui Bom, então Deixa eu dar uma olhada Onde que está faltando o dente? Está faltando um dente aqui Um dente O problema é que eu não sei qual que é a posição do dente Ahn Tá, pera Eu acho que está Tá, eu acho que então é no lugar onde está branco, né? Que é onde está a pele Porque ele não teria um dente do lado do outro É, exatamente Então eu acho que é um aqui Boa Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, isso aqui tem um grande problema Eu antes vou ter que passar a pomada Ele deu quatro pomadas para mim justamente porque são quatro dentes Que tiveram esse problema Então vamos quebrar aqui esse dente aqui Beleza Agora vamos jogar uma pomada Vamos ver Boa Maravilha Vamos jogar uma outra ali também Ok Ah, eu estou sem partícula, cara Ah, eu estou sem partícula Beleza Então vamos colocar aqui um E aqui outro Beleza Maravilha Agora temos só mais dois lugares para colocar Ahn As pomadas Vamos lá Eu acho que é aqui Ah, moleque E aqui desse lado também Boa Maravilha Agora é só a gente colocar aqui E aqui Opa Vamos ver se está tudo certinho Cara, não dá para ver se está tudo certo Mas eu acho que está Porque ali não tem dente Aqui também não tem dente Bom, eu acho que está tudo certo, galera Bom Pelo menos Eu espero que esteja Espero mesmo que esteja Bom, eu acho que eu não vou descer pela boca Eu acho que eu vou descer pelo nariz Porque faz muito tempo que eu não entro pelo nariz Nossa Aqui é a coisa mais agente do mundo Sério Olha isso Tá, vamos descer por aqui Meu Deus do céu Nunca mais eu desço por aqui Quase que eu morro Caraca Tá, e se eu não me engano A gente vai sair em um lugar que É, não é muito bom aqui não Caramba Cara, eu vim para o lugar errado É, realmente Eu vim para o lugar errado Eu devia ter ido para o lugar muito mais fácil Tá, agora eu quero saber Como que eu vou voltar para o cérebro É para cá? Ah, é por isso que eu não gosto De ficar fazendo as coisas sozinho Meu Deus do céu Agora eu estou perdido aqui Eu não sei como que eu volto para o cérebro, galera Eu juro para você que eu não sei como eu volto para o cérebro Tá Será que é pela esquerda? É, talvez seja por aqui Não sei, talvez, né? Vamos dar uma olhada para ver se é aqui Provavelmente não vai ser É, não vai ser Vou ter que dar uma olhada Pessoal, vou ter que dar uma olhada Procurar Para ver certinho Onde que fica A porcaria do cérebro Opa Será que é por aqui? Calma aí Será que é por aqui? Aqui, será? Estou quase lá Ah, não é, velho Não é Não é nem a pau Calma aí É, realmente não é Vou ter que dar uma analisada Para ver se eu procuro esse cérebro E acho ele, né? 6 horas depois Gente, depois de 6 anos procurando Consegui encontrar aqui O lugar que no caso é o coração, né? A gente tinha que passar pelo nariz Passar por aquele lugar que a gente estava Encontrar o coração E aí sim chegar aqui Meu Deus do céu Enfim, conseguimos Agora é só seguir reto Para a gente chegar no cérebro Caramba, velho E dessa vez o Bob complicou, hein? Quebrou os dentes, cara? Tá certo que eu já quebrei meus dentes duas vezes O meu dente daqui de cima na minha boca Eles são quebrados E aliás Eu quero já pedir para vocês comentarem Quem aí já quebrou o dente? E não estou falando do dente de leite, não Estou falando do dente definitivo Alguém aí já quebrou? Se você quebrou Coloca nos comentários que eu quero ver Tá bom? Enfim Vamos lá Porque dessa vez A gente arrumou o dente do Bob, né? Vamos jogar aqui Opa, na verdade Vamos ver se a gente conseguiu Concluir a missão Deixa eu ver Missão concluída Bob agora está sem dor alguma Vocês conseguiram recolocar os dentes no lugar certo Muito obrigado Bob agradece Aguardem as próximas instruções Rá, moleque! Conseguimos, galera! Conseguimos, então, ajudar o Bob Conseguimos concluir a missão E olha que nós estávamos sozinhos hoje Pela primeira vez Eu acho que a gente fez um negócio Aqui sozinho, né? As outras vezes Eu tinha pelo menos um parceiro comigo Dessa vez foi um pouco mais complicado Mas, enfim Vamos descartar aqui Os nossos itens As nossas coisas Porque a gente não precisa De mais nada Vamos ver se sobrou alguma coisa Acho que não sobrou Vamos fechar aqui as coisas Para não ter problema E Basicamente É isso, galera Conseguimos Bate aqui Boa! Então Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês curtiram Não se esqueçam de clicar no gostei Adicionar o vídeo aos favoritos Para ajudar na divulgação Tá bom? Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos Tá? Porque, cara Estamos chegando a 10 fucking milhões de inscritos Então você pode me ajudar demais Mandando o canal para os seus amigos Para a sua mãe Para o seu pai Para os seus tios Para todo mundo mesmo Tá bom? Porque vai ser muito importante Para você me ajudar Beleza? E basicamente é isso Hoje eu vou estar em Curitiba Como eu disse para vocês No começo do vídeo Amanhã em Dayatuba Dia 4 Eu vou estar em São Paulo Para um dos últimos shows do ano Então eu conto com a presença De todos vocês Ok? Novamente Muito obrigado A todos vocês que assistiram E é isso Um abração Valeu Falou E Tchau 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 Tchau, tchau.